Olá, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo! Já tem uns diazinha, né? Que eu não faço um... Bom, meu café da tarde nunca costumo fazer, né? Mas hoje eu resolvi fazer um chá da tarde. Mas só pra mim, né? Aqui já está o meu chá, o meu chazinho de erva doce, porque hoje se encontra um dia bem frio aqui na minha região, né, meu povo? Pra ser mês de fevereiro, meus amor, que anda acontecendo com o nosso planeta, né? Que está aqui tudo atrapalhado, né? Que está aqui sem fazer aquele calor de mês de fevereiro de rachar o coco. É! E eu tô hoje aqui bem, bem, bem sentindo frio. E tá frio porque eu tô vendo o povo aí de jaqueta, de brusa, até de capuz na rua. Eu fui levar o neto na escola, né? E que já tá quase se aproximando a hora de eu estar indo buscar ele de volta. Vou até levar touca pra pôr na cabecinha dele, né? E com certeza vou preparar um chazinho agora à tarde, pra até a hora de eu sair. Se já estiver, está bom, está bom de doce. Aqui também está o meu mel, que eu vou passar aqui em umas bolachinhas. com as tirinhas de queijo de Minas, tudo de bom. Esse queijo de Minas é divino, ou devino, como vocês achar melhor. E olha, hoje eu almocei cedo por conta do horário do almoço das crianças, né? É! E estamos por aí. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa eu fazer um videozinho pros meus abençoados, tomando um chá da tarde comigo. Comigo! Comigo! Vocês entenderam? E umas fatiazinhas de queijo, tudo de bom. Olha só! Estão servidos meus amores, meus abençoados. Andei aqui com a alergia das pesada. Não sei se foi pó, sei lá que ralho que foi, meu povo, que não tossina até, até explodir os estímulos. É isso que chama? Pois é. Pois então. Estou fazendo hoje o meu chazinho hoje de camomila, camomila não, de erva doce. É isso mesmo. Cada dia eu vou fazer um chazinho diferente. Um dia vai ser de camomila, outro vai ser de erva doce, outro dia vai ser de cravo, outro dia vai ser de capi santo, outro dia vai ser... E eu vou inventando, vou inventando, porque o chá faz muito bem. Hum! Que gostinho maravilhoso! Meus amores, olha só! Tem ali também chá de... Mas eu prefiro chá natural, né? Daqueles de caixinha tem variações. Canela com maçã, maçã com limão. Essas misturebas eu já prefiro o natural. Entendeu? O chá é muito bom. Muito bom pra limpar os organismos de acidez, de um monte de coisa. Está meio aguadinho, mas como esse açúcar não adoça muito, então não faz mal, né? E aí, meus abençoados, como que vocês estão? Como que está todo mundo? Espero que com vocês estejam todos bens, graças a Deus. Está aí se aproximando. Mais o final de mês, né? Porque hoje já é dia 11. O mês de fevereiro já está voando. Voando, voando, voando. De verdade. Deu umas bolachinhas. Mel! 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 De manhã está muita correria para mim, está fazendo o meu café da manhã. Porque eu estou sendo babá por alguns dias de uma filhinha de uma vizinha que precisou da minha ajuda. Então, eu estou me levantando cedo. Para receber... Me levantando cedo, não. Já me levanto cedo. Mas eu estou pegando ela cedo. Porque não só ela trabalha fora, como pai. Então, não tem com quem deixar. Então, eu estou aqui dando uma ajuda. Porque eu não sei o dia de amanhã, após eu precisar também, né? Então, a gente não pode nunca renegar. Alguém me pediu uma ajuda. Dentro das nossas posses, né? Claro. Eu já cuido de dois netos. Uma neta e um neto. E a gente sabe que a responsabilidade é grande. Né? Os cuidados. Tem que ir lá arrumar, dar banho, dar almoço, né? Tem que levar para a escola. Atravessa a rua. Tudo isso tem que ter muita atenção. E hoje em dia, né? Com o mundo que vivemos, né? Não pode confiar em todo mundo. Não é verdade? Oi, amor! Entra aí! Quem é? Chegou gente. Desculpa aí, meu povo. É a mãe da menina que eu olho que estava me chamando. Ela chegou do serviço, né? Ela chega se aproximando desse horário. Meu chá quase esfriou. Mas não esfriou, não. Vamos ver. Não, a temperatura está boa. E aí ela me chamou e eu estou aqui, né? Tomando café. E ela me chamou ali no portão. E a gente, né, meu povo, se sente bem, né? Fazer o bem, né? É tão maravilhoso quando alguém chega para você e pede uma... algo para poder ajudar ela, né? que a gente se sente realizado de alguma forma. Hum? Hum! Aí, ó. Vocês estão vendo um... achando que é uma... que é uma jarra. mas esse negócio de televisão aumenta a gente, hein, gente? Ó. Eu não sou gorda, não, mas, ó. Dá impressão. Não dá que eu estou gorda? Mas é a televisão. É a imagem aí que aumenta a nós. Hum! Hum! Aí ela veio pegar a chave da casa dela, né? Eu troco a menina. Aí, depois vou lá, trago ela para a minha casa, do almoço. Aí eu tinha esquecido de pegar... a escova para fazer a higienização. Aí depois eu fui lá. É importante, né? Nós nunca deveremos falar que nunca iremos precisar de ninguém. Nunca. Sabe por quê? Porque daquele que você ouviu falar que não precisa de você, é o que vai precisar. Né? Então a gente tem que... a gente tem que ter a consciência que os vizinhos temos que se dar bem com os vizinhos por conta disso, porque a gente nunca sabe o dia da manhã, né? Eu me dou com todos eles. Sei que nem todos gostam de mim. Sei que nem todos me topam. Porque eu não sei. Porque eu não sei. mas eu espero que cada um desses venha precisar de mim e eu ajudá-lo. Né? Pois é. É dessa maneira. Hum! Meu chazinho tá bom, hein, meu povo? Com essa bolachinha com mel. Hum! Hum! Tudo de bom. Maravilha pura, hein? Muito da hora, hein, meu povo? Olha! E esse mel, gente do céu! Hum! Maravilha pura, meu povo! Olha! Ficou parecendo umas coméias, hein, ó? O mel saindo pra fora, ó? Ué? Quase caiu na minha toalha. Pois então, meus abençoados, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse meu videozinho aqui. Do meu lanchinho da tarde. Não foi banquete, não, mas pelo menos foi meu chazinho. Hum! Muito bom! Hum! Uma falação lá na rua. Hum! Mel! Mel! Então é isso aí, meus abençoados. Que Deus abençoe a todos. Estou vendo os pés ali no meu portão. Não sei se vai me chamar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comente aí. Ok? Vá lá no sininho, ativa o sininho. Eu só fiz esse videozinho porque, sinceramente, tá difícil pra mim fazer vídeo de receitinha ultimamente, que a minha vida está corrida. Muito corrida, meu povo. Muito agitada. Principalmente de manhã. Principalmente de manhã. Porque de manhã você tem que fazer isso. Tem que fazer café da manhã. Tem que já adiantar o almoço. Aí já tem que dar banho nas crianças. Aí já tem que trocar. Aí já tem que dar almoço. Aí já tem que ir correndo pra escola. Levar pra escola. Rapaz do céu! Olha! É coisa de louco. Aí depois que eu põe na escola. Desculpa. Aí depois que põe na escola, que manera um pouquinho. Mas aí eu já vou estar com o almoço. Eu já vou estar com a janta pronta. E uma misturinha qualquer, né? Que a gente inventa. Aí às vezes, dependendo da janta, não tem nenhum que mostrar. Não é mesmo? Então, vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Assim querendo o nosso Deus. Beijo, meus abençoados. No coração.